Avenida Maria Rosa, 284, bairro de Manaíra. É este o lugar escolhido para imortalizar o paraibano Edinaldo do Egito. Edinaldo, na verdade, eu posso dizer que é um mantra do teatro, né? Quando a gente pensa em fazer teatro, temos grandes referências, e ele é uma das, que construiu isso aqui com toda a sua luta e sua garra. Então, Edinaldo do Egito é memória, e é uma memória viva. E nesse domingo 27, Dia Internacional do Teatro, é também a data de aniversário do Teatro Edinaldo do Egito aqui em João Pessoa. Para esse momento, espetáculo, para a família, para a criançada, é celebração no palco. Cores, expressões, luz, texto, som, emoções, são alguns dos elementos que estão à disposição de quem se permite conhecer essa arte que resiste por meio do trabalho de atores e de atrizes como Letícia Rodrigues, que vive este universo há mais de 20 anos. O maior momento da minha vida é ter esse acesso, ser, estar no teatro, porque nós somos de teatro, nós estamos aqui para somar. Então, junto com a SEDEC, que é a Secretaria de Educação e Cultura, sabendo que a educação e a cultura andam juntos. Então, isso é genial para a gente reeducar o público a voltar ao teatro. Isso já está acontecendo, porque já temos um público infantil garantido. Mas a gente precisa de mais, massificar a garotada, a família e o Edinaldo do Egito, para mim, é um presente. Estar presente nele, para mim, é uma vivência de continuar fazendo. Para esse final de semana, o espetáculo A Cigarra e a Formiga, Sim Senhor, é a atração. Ao invés do inverno, vem a seca do Nordeste. Então, é recheado de ditos e verbos populares, onde as crianças e os pais irão cantar. As crianças se divertem, os pais se emocionam, músicas de Luiz Gonzaga, ao vivo. Tem muita coisa interessante, vou dar um spoiler. No meio do espetáculo, tem chuva no palco. Porque eu gosto muito de brincar com essa coisa, sabe, dos quatro elementos. Eu gosto de brincar com os elementos, eu gosto de brincar com que alguém saia daqui do teatro e eu vi chuva. E é chuva de verdade. E por aqui, profissionais que entendem que o teatro é bem mais que luzes e palco. O teatro é emoção, né? O pulsar da veia, quando a gente pisa no palco e a plateia lança aquela energia ao nosso favor, é aí que o ator, ele entende que nasceu para isso. Para estar no palco e conduzir a emoção na vida dos ouvintes. Além das vivências que a gente tem aqui, né? É libertação. As pessoas acham que quando a gente bota maquiagem para cobrir o nosso rosto, ou bota toda uma caracterização, acha que a gente está se escondendo por trás de um personagem. Quando, na verdade, a gente está mostrando o nosso íntimo. A gente, de certa forma, como se a gente criasse a coragem de mostrar aquilo que, na verdade, somos. Ser ator, para mim, é libertador, sabe? Estar no palco, ainda mais depois de tanto tempo devido à pandemia, à Covid, então é muito gratificante para mim e eu fico muito feliz. Neste final de semana, gente, vamos celebrar o teatro, principalmente essa casa que é o Teatro Ednaldo do Egito, aqui no bairro de Manaíra, praticamente no coração de João Pessoa. R$ 10,00 para todo mundo, é um espetáculo para toda a família. De oito meses a 80 anos, venham todos, vamos viver o teatro e celebrar esse dia tão importante. Se a chuva cair, você vier, até onde a gente chegar, e numa praça na beira do mar, e num pedaço de qualquer lugar. Tchau! Tchau!